O Tapa Buracos, estamos aumentando para 3 a 4 equipes agora em janeiro ainda, lembrando que as usinas produtoras de asfalto tiram férias coletivas no final e no início do ano, que não tem nenhum produto para a gente trabalhar, mas agora já restabeleceu e agora a cidade, nós já estamos com a operação muito adiantada no Tapa Buracos e para começar o processo de limpeza pública na área de capina.